Música Estamos aqui na delegacia da polícia civil onde acaba de ser preso outro homem sobre acusação de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Meu lado é o investigador Anderson para contar um pouquinho mais como que aconteceu aí essa história toda. Foi na tarde de ontem, chegou o senhor Rogério aqui na delegacia para registrar um boletim de ocorrência de ameaça. Segundo o senhor Rogério, ele trabalha na cafeira União e não estava passando bem. E ele foi até o escritório da cafeira solicitar para o patrão dele, o senhor Fernando, para que ele fosse até a sua residência tomar o remédio e retornaria. Segundo o senhor Rogério, o senhor Fernando havia dito a ele que na cafeira havia remédio, que não havia necessidade de ele ir até a sua residência. Então o senhor Fernando foi até o escritório, pegou o remédio e deu para o senhor Rogério. E logo em seguida, após tomar o remédio, segundo o senhor Rogério, o senhor Fernando puxou uma arma de fogo calibre 38 e disse para o senhor Rogério que aquele deveria ser o remédio que ele deveria receber. O BO foi confeccionado, mas enquanto eu confeccionava o BO de ameaça contra o senhor Fernando, resolvi checar a vida pregressa do senhor Rogério, que estava ameaçando. Foi constatado que o senhor Rogério é um foragido da cidade de Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia. Outro foragido, então. Outro foragido. E após isso, eu recolhi ele na cela e eu, juntamente com o investigador Dutra, começamos a fazer a checagem em busca do mandado de prisão. Ligamos até o foro da cidade de Alvorada do Oeste e os servidores de lá encaminharam via e-mail o mandado de prisão do senhor Rogério. E depois de todos os materiais colhidos do BO, juntamente com o BO de ameaça e do mandado de prisão, nós colhemos tudo e encaminhamos a autoridade policial para tomar as medidas que ele julgasse necessário.